Estamos aqui na Praia do Centro e notei que as estruturas, está sendo montada uma baita estrutura. Daí eu fui ver o que é isso e trata-se do Campeonato Brasileiro de Jet Ski que vai ter no próximo domingo e vai ser aqui na praia. Então eles já montaram uma arquibancada para o povo ficar assistindo Jet Ski. Não sei se é prova de velocidade, prova de freestyle ou outro tipo de prova. Então estão montando aqui e vai ser um evento único. Nunca teve um evento desse em Caraguatatuba, um Campeonato Brasileiro de Jet Ski. Imagino que são os melhores que vão vir. Então fica a dica aí. E ele está sendo montado bem ao lado da quadra de Big Soccer. E hoje também tem o quiosque aqui, que tem o parquinho, que um monte de gente vem criançada. E aqui do outro lado da rua, ele tem ali o restaurante Frutos do Mar, fazendo propaganda. E do lado lá, Instituto Vida. E até o Litoral Norte também. Então pessoal, domingo que vem vai ser um evento que eu vou vir aqui ver. Eu nunca vi uma prova de Jet Ski. O tempo aqui, para vocês verem, estava solzinho e está virando. Então está aí o montagem das estruturas do Campeonato Brasileiro de Jet Ski. Vai ser um evento legal. Bom, bom, bom. Vamos lá.